Música Relatos de uma relaxada aqui pra vocês falando sobre organização Eu resolvi fazer esse vídeo porque essa coisa de ser organizado Parece que quando a gente é criança, nossa mãe, nosso pai, enfim, seja quem for Sempre tentam colocar na nossa cabeça que a gente nasceu de um jeito Eu, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe fazia questão de falar pra todo mundo que eu era relaxada Inclusive quando eu saio de casa ela falou Meu Deus do céu, como é que essa menina vai morar com alguém de tão relaxada que ela é? Mas a verdade nisso tudo é que talvez pela primeira vez na vida os seus pais estejam enganados Porque organização não necessariamente é uma coisa que nasce com você Você pode desenvolver de acordo com a necessidade E às vezes quando seus pais não te dão a necessidade de ser organizado Por exemplo, eu acordava, minha mãe arrumava minha cama, ela não esperava eu arrumar Eu não tinha necessidade de ser organizado porque tinha gente que fazia pra mim Então quando eu saí de casa que não tinha ninguém pra fazer as minhas coisas Cara, eu fiquei tão incomodada com aquela desordem que eu acabei me tornando uma pessoa organizada E o mais legal disso tudo é que quando você se torna uma pessoa organizada a sua vida muda completamente Sua vida fica muito mais leve, você se sente melhor no fim do dia E não é tão fácil assim, às vezes quando a gente já vem de berço com a organização Quando eu falo de berço, eu não tô falando de genética, eu tô falando de necessidade Que é quando seus pais não fazem as coisas pra você e tudo mais Que você já nasce ali naquela independência de organização É muito mais fácil Mas quando você vem de uma infância desorganizada, que era o meu caso, que eu era o relaxo em pessoa Foi um pouco mais difícil E nesse caminho aí de querer ser organizada Eu aprendi algumas técnicas que me fizeram ser uma pessoa muito melhor comigo mesma E hoje eu me considero uma pessoa muito organizada E decidi vir contar pra vocês o que é que eu faço Desculpa se tem um barulhinho chato de obra de fundo Mas é que, enfim, a gente não controla os nossos vizinhos, não é mesmo? A primeira coisa que eu precisei entender pra conseguir ser uma pessoa organizada foi o motivo Entender o porquê que a organização ia me trazer coisas boas Tudo na vida a gente tem que entender o porquê antes Porque se a gente não entender, a gente não vai ficar motivado o suficiente Então eu parei pra pensar no quanto isso ia me ajudar Por exemplo, vou pegar um exemplo muito bobo Quando eu trabalhava fora, eu odiava chegar no trabalho e ver a cama desarrumada de quando eu tinha dormido Isso me atrapalhava, eu me sentia mal, enfim Então arrumar a cama ao acordar pra mim fazia uma diferença Porque quando eu chegava em casa do trabalho, eu me sentia muito melhor Então quando você entende a motivação, o motivo pelo qual você está se organizando Fica tudo mais fácil, então esclareça isso pra você O que você busca, o que a organização vai te trazer de bom E eu tô falando organização no geral Desde você se organizar na sua vida de rock, por exemplo Ah, e se eu sair menos esse mês, eu vou conseguir juntar mais dinheiro Pra comprar aquilo que eu tô querendo Pra fazer aquela viagem e tudo mais Então é uma organização de tudo Eu, por exemplo, meu motivo maior é minha produtividade, né? Se eu não for uma pessoa bem organizada Eu não consigo dar conta dos vídeos pra vocês Por exemplo, agora nós temos três vídeos por semana Então eu precisei reformular a minha organização E qual é a minha motivação? Cara, se eu conseguir fazer isso, eu vou ter mais seguidores Eu vou ter uma renda maior Eu vou ter isso, eu vou ter aquilo Então o motivo claro na sua cabeça É muito importante pra você se organizar melhor Se você tem uma certa dificuldade de assimilar as coisas que você quer na vida Tem gente que esquece, né? Tem gente que, cara, tá ali e lembra que tem uma coisa na cabeça E tá fazendo merda É legal você anotar qual é a sua motivação pra ser organizado Porque na hora que você for sair de casa Você vai lembrar Caramba, não, eu não vou sair porque eu vou gastar dinheiro E eu preciso me organizar pra não gastar Porque eu tenho esse motivo aqui Que eu quero alcançar na minha vida Pra você ser uma pessoa organizada Você precisa ter um planejamento diário das coisas que você tem que fazer E esse planejamento, ele não pode ser feito no dia que você quer executar Ele tem que ser feito com antecedência Por exemplo, hoje é terça-feira Eu preciso ter claro na minha agenda No meu aplicativo No meu checklist Seja lá o que for O que eu preciso fazer amanhã Você ter claro o que você tem pra fazer no outro dia Na hora de dormir É muito bom Até pro seu sono, sério Te deixa uma pessoa muito mais descansada Porque você já vai acordar ali no foco Sabendo quais são as suas atividades do dia O que você tem que fazer Qual a hora que você tem que fazer Isso é maravilhoso E é um ponto muito importante da organização E pra você que não sabe como fazer isso Como se planejar Você tem que fazer testes Pra ver o que te agrada mais Eu já fiz vários testes com aplicativos Mas no final das contas não tem jeito O que funciona pra mim é a velha agenda Eu escrevo ali tudo o que eu tenho que fazer Todas as atividades Mas fora isso também Eu tenho post-its que eu prego na parede Enfim, você vai encontrar o que é melhor pra você Eu tenho alguns aplicativos aqui Pra sugerir pra vocês De organização que são bem legais O primeiro deles é o Evernote É como se ele fosse uma agenda Assim, você pode programar Tudo que você tem pra fazer Só que é uma agenda virtual, né? Em formato de aplicativo E tem um outro aplicativo Que é super legal Que eu nem sei se eu vou falar direito Mas eu acho que sim Que é o Optimes Me Cara, esse aplicativo é tão legal Mas tão legal Que o foco dele é melhorar o bem-estar Então ele vê as atividades Que você tem pra fazer, né? Você lista as suas atividades E ele vai dizer qual é a atividade Que gasta mais estresse, entende? Ele vai te mostrar a atividade Que te deixa mais cansado E o legal é você fazer as atividades Que te estressam mais logo cedo, né? Que aí você fazendo essas atividades O resto do dia Você vai fazer coisas mais tranquilas E também a gente é muito mais produtivo Quando a gente acorda As logos dos aplicativos apareceram aqui na tela Mas eu também vou escrever o nome de cada um Porque é inglês Então pode ser que as pessoas não encontrem Na descrição desse vídeo Beleza? Pra você ser uma pessoa mais organizada Além das coisas que eu já listei É muito importante também você manter as suas coisas no lugar E eu não tô falando de arrumar a casa, não De arrumar a cama No meu caso era importante Porque me incomodava Mas eu tô falando das coisas Que você usa no seu dia Ai, aquela caneta eu vou precisar Aquela caneta tem que estar no lugar Ai, aquele notebook que eu mais uso Aquele notebook tem que estar no lugar Porque você vai perder muito menos tempo Na hora de sentar na sua mesa de escritório E não só em casa, né? No seu trabalho também Na sua mesa de escritório Você vai se organizar Você vai fazer as suas coisas Num tempo muito mais rápido Do que você sair procurando Aquele monte de coisa E pra quem trabalha em casa A organização da casa também é muito importante, né? Fica um ambiente mais confortável Um ambiente mais agradável Pesa menos os seus olhos Quanto menos você se cansa no seu dia Com coisas inúteis Mais o seu dia vai render Então você deixar as coisas no lugar Com certeza vai melhorar a sua organização Você vai ser muito mais produtivo Além de se sentir melhor ali no seu ambiente, né? Quando a gente decide um novo estilo de vida Assim, por exemplo, ser mais organizado Nos primeiros dias vai parecer muito bom Apesar de parecer difícil Porque você ainda não tem costume Vai ser muito bom pra você Porque é uma coisa nova ali Que você tá super motivado Mas na medida que o tempo vai passando A sua curva motivacional, ó Cai E aí você acaba esquecendo das coisas De como se planejar e tudo mais E pra isso não acontecer E você ser uma pessoa organizada todos os dias O seu feedback diário é essencial O que é o seu feedback diário? Nada mais é do que você pegar o seu checklist No final do dia Antes de você fazer o novo checklist, né? Que é pro dia seguinte E marcar o que você fez E o que você não fez Você não fazer alguma coisa Não significa que você não é uma pessoa organizada Significa que o seu planejamento Às vezes tá muito extenso pro seu dia E aí você vai replanejando Você joga pro outro dia Enfim O importante é você não descartar aquela tarefa E sim jogar ela pro dia seguinte Isso me ajuda muito, gente Nos meus dias Eu me sinto uma pessoa muito melhor Desde que eu decidi ser mais organizada E eu espero que eu tenha ajudado você Do outro lado com essas dicas Me conta aqui nos comentários Como que é a sua organização E se você gostou das dicas, tá bom? Um beijo Tchau!